Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Vou fazer aqui um tutorial completo, isto é, do princípio ao fim, como baixar a carteira da Metamask, como fazer todo o processo para termos o nosso bot a funcionar de arbitragem triangular dentro da nossa Metamask. Lembrando que aqui nós temos o dinheiro sempre do nosso lado, a qualquer momento podemos retirar a liquidez do bot e irmos à nossa vida. Não há aqui então uma trava, onde você fica aqui 3, 4 meses para recuperar o seu dinheiro e depois estar a ganhar. Aqui na Conecta Cripto nós começamos a ganhar já na próxima hora. Então pessoal, entramos aqui na Google Play, também pode ser na Apple Store e vamos procurar pela carteira Metamask. Pronto, aqui está, está a Metamask Wallet. Clicamos aqui no primeiro, já vai desaparecer então aqui a Metamask e vamos clicar em Instalar. Só lembrando que na descrição do vídeo vocês podem encontrar aqui os tutoriais também completos, mas todos separados. Como criar a carteira, como comprar uma TIC, o plano de marketing, a apresentação rápida, como fazer o cadastro, como pagar a licença, carregando gás e saldo, configurar o API, a receber notificações e tem aqui a playlist de vídeos tutoriais também completa. Portanto, está aqui tudo passo a passo. Portanto, aqui não há desculpa para dizer não sei fazer. Há uma coisa aqui que é uma pessoa que não quer ter o trabalho de fazer as coisas e outra pessoa que prefere, então, enviar pixels, digamos assim, fazer um depósito e à espera que a plataforma dure ali muito tempo para lhe dar lucro. Aqui não. Vamos trabalhar na nossa carteira e o dinheiro fica no nosso lado. Aqui já está instalada a Metamask. Clicamos abrir. Pessoal, lembrando que este vídeo vai ficar longo, ok? Vai ser mesmo de propósito. Se vocês querem assistir aos vídeos curtos, ok? Também está na descrição do vídeo. Então, aqui na Metamask, tem aqui as boas-vindas. Vamos clicar aqui embaixo. Primeiros passos. E aqui vamos fazer criar uma nova carteira. Então, pessoal, vamos criar a carteira do zero. Criar uma nova carteira. Aqui clicamos aceitar, concordar. E aqui vamos criar uma nova senha. Portanto, esta senha, também, ou seja, o que eu recomendo a todos é pegarem num caderno, ok? Compre um caderninho de um dólar, seja lá um caderno qualquer, onde vão guardar tudo sobre criou-poedas. Palavras passos, quando é que foi criada a carteira, a data, tudo direitinho, para que assim vocês não se percam, ok? Não é traprintes. Guardar no celular, nas notas, nada disso. Então, aqui, esta é uma senha para nós acedermos, desbloquear a Metamask quando nós quisermos entrar, aceder à carteira. Então, vou criar aqui uma palavra paz. Criando e criar a senha. Pronto. Agora, aqui, vocês têm de clicar aqui embaixo, no azul. Começar. Aqui, começar. Aqui, antes de continuar, precisamos que confirme a sua senha. Vamos lá confirmar a senha que nós criamos. Agora, aqui, esta parte é fundamental para vocês terem a segurança, ok? Segurança fundamental na Metamask. Por isso, eu recomendo vocês estarem a fazer isto no vosso celular. Eu também gosto muito de trabalhar no computador. Mas, é melhor nós estarmos a trabalhar na nossa Metamask no telemóvel, porque não corremos tanto risco como ter a Metamask no navegador, na extinção. É muito perigoso ter a Metamask no Chrome. Muita atenção a isso. Portanto, aqui, nós temos de clicar para ver a frase de recuperação secreta. Portanto, esta chave, vocês vão escrever num papel. Não é entrar a print, meus amigos. Vocês quiserem entrar a print? Tudo bem. Mas, se algum dia entrar na vossa carteira e não tiver lá saldo, então já sabem o que foi. E, depois, há outras coisas aí que eu também vou falar da parte de segurança. Clicamos aqui ver. Depois de terem escrito tudo, vão clicar aqui em continuar. Agora, têm de colocar aqui por ordem. Basta clicar nas palavras aqui embaixo. Pronto. Depois, vai aparecer sucesso. Clicamos concluir backup. Parabéns. Agora, clicamos. Feito. Pronto. Aqui, clicamos. Ativar verificações automáticas de segurança. Está feito. Aqui, clicamos. Não obrigado. Proteção de transações aprimorada. Clicamos. Ativar. Agora, atenção aqui. Portanto, aqui em cima. Estão a ver? O meu rato. Ethereum mainet. Portanto, nós precisamos de mudar a rede. Temos de adicionar a rede a Polygon mainet. Aqui embaixo, vocês estão a ver que não aparece. Então, clicamos. Adicionar. Rede. Aqui embaixo. E aqui está. Polygon mainet. Adicionar. Clicamos uma vez. E clicamos. Confirmar. E clicamos outra vez. Alternar para a rede. Pronto. Agora, aqui clicamos. Entendi. Aqui. Entendi. Voltamos aqui para trás. E podem ver que já está na Polygon mainet. Pessoal, se nós quisermos mudar aqui. Em vez de ficar aqui. Account 1. Aqui por baixo tem endereço. E à frente tem três pontinhos. Clicamos. E editar nome da conta. Pronto. Aqui vamos colocar. Conecta. Conecta cripto. Pronto. Já sabemos que é Conecta cripto. Esta conta. E aqui embaixo estão a ver endereço. Ao clicarmos aqui. Copiamos. Por que é que vamos copiar? Para irmos a uma corretora. e enviar para aqui. As pessoas do Brasil também podem fazer o pagamento através de Pix. Através da Loop e Pay. Ok? Eu também tenho na playlist. Não vou estar a falar agora. Mas tenho na playlist. Como comprar tokens através de Pix. Na Loop e Pay. Basta clicar lá. Assiste o vídeo. E vocês conseguem enviar para este endereço. Matic. Ok? Pronto. Qual é o próximo passo agora? Nós temos de colocar aqui. O API. Para que o bot da Conecta cripto. Esteja aí. A rodar 24 e 24 horas. Então para isso. Nós vamos entrar no navegador. Então vamos entrar aqui no navegador. No nosso celular. E vamos aqui procurar. Ok? Também está na descrição este link. Vocês copiam. e podem então colar aqui. Alchemy.com Pronto. Basta clicar Alchemy.com e já vão entrar aqui. Então aqui o que é que é necessário? Aqui embaixo vocês vão ter que fazer um cadastro. Mas é um cadastro muito simples. Nós podemos cadastrar aqui. Através da nossa conta do Google. Clicamos aqui. Get API key. E aqui está. Clicamos Sign with Google. Portanto para nós fazermos o nosso cadastro com o Google. Clicamos Continuar. Damos de ter que dar permissão. Ok? Está aqui. Clicamos em cima. Clicamos Continuar. Aqui clicamos. Eu sou humano. Vão ver que é muito simples. Já conseguimos entrar. Pronto. Depois de entrarmos aqui. Nós temos então de clicar. Criar. Novo app. Ok? Vamos colocar aqui um nome qualquer. Pode ser aqui Duarte. Duarte 1. Já tem ali. E aqui Bot. Por exemplo. Clicamos Criar o app. Aqui em Redes. Estão a ver aqui Redes. Clicamos em Redes. E vamos então aqui copiar. Vejam lá. Copiamos aqui o endereço da Polygon. Aqui por baixo tem Polygon. Copiamos. Agora o que é que vamos fazer? Vamos voltar à MetaMask. Vamos desbloquear a câmera. E agora aqui. Vocês vão ver aqui ao canto inferior direito. Aqui em baixo. Tem uma engrenagem. E agora vamos clicar aqui onde diz Redes. Redes. Clicamos. E vamos clicar na Polygon de Mainet. Aqui em baixo. Agora aqui vamos apagar. Aqui o URL da RPC. E vamos colar aquele endereço que nós copiamos da Alchemy. Colamos aqui. Aqui vamos apagar. E vamos colocar 137. E clicamos salvar. Salvar. Pronto. O API está feito. Está conectado. Clicamos duas vezes em salvar. Pronto. Agora o que é que é necessário? Nós temos de ter aqui em Matic. Ok? Então temos de enviar. Podem enviar da Binance. Podem, como eu disse, enviar da Loopy Pay. Podem comprar então lá. Eu vou enviar, por exemplo, da Binance. Vou entrar aqui na Binance. Portanto, se vocês não têm a Binance, eu recomendo aí também fazer o vosso cadastro. Eu também uso a Bybit. Esta aqui. Nós aqui na Europa, uma coisa boa é que nós podemos fazer o cadastro. O link está na descrição e podem pedir gratuitamente o cartão Mastercard, onde podem usar no vosso dia-a-dia para compras, sacar no multibanco. Ok? Bybit. Para mim, é a minha preferida que uso no momento. Pronto. E estamos aqui na nossa Binance. O que é que nós temos de fazer? Então, podemos clicar aqui em comprar criptomoeda. Portanto, podemos comprar aqui de diversas formas. Pode ser então em real. Ok? Mas eu quero comprar cripto, mas, por exemplo, com euros, com dólar. Ok? Portanto, escolhemos aqui a moeda que nós, do nosso país. Portanto, no meu caso, euro. Escolho aqui euro. Então, eu quero comprar, ok? Digamos, 50 euros. Vai-me dar aqui o valor correspondente em dólar. Ok? Dá 52 o SDT. Aqui, nós então podemos adicionar um cartão. Pode ser cartão Visa. Podemos pagar com Google Pay. Ok? Podemos pagar aqui de diversas formas. Depois de termos o dólar aqui. Eduardo, mas eu não posso comprar diretamente Matique? Como tu falaste em Matique. Exatamente. Podemos procurar aqui o Matique. E compramos já Matique. Assim já resolve o problema. Nós enviamos apenas Matique para a nossa MetaMask. E isso é uma das coisas que eu vou explicar o porquê. Portanto, eu então vou... Eu, como já tinha aqui dólar, eu vou trocar por Matique. Como é que nós fazemos isso? Portanto, tenham atenção ao movimento do meu rato. Ok? Onde é que ele vai clicar. Portanto, eu vou trocar, ok? Vou trocar, então, o SDT por Matique. Mas, como eu falei, se vocês comprarem, comprem logo o Matique. Então, vou clicar aqui embaixo em Trade. Aqui embaixo, no menu. Vou clicar em Trade. E nós vamos... Olhem aqui em cima como já mudou aqui o menu. Converter, spot. Portanto, depois de comprarmos, isto é, se vocês já tiverem dólar, tudo bem. Se vocês não tiverem dólar, comprem logo o Matique. Mas, no meu caso, eu vou converter aqui, para ser mais fácil, vou converter, escolher qual a moeda. Neste caso, eu tenho o quê? O SDT. Ok? Tenho um SDT. E aqui vou trocar por escolha moeda. Qual é? Matique. Se ela não aparecer aqui logo, nós escolhemos... Escrevemos manualmente. Matique. Pronto. Aqui vou colocar o máximo que eu quero. Pronto. Vai-me dar 57 Matiques. E clicamos pré-visualizar. Clicamos converter. Pronto. Rapidamente, já temos as moedas convertidas para Matique. Agora, o que é que é necessário? Já tenho as Matiques aqui. Estou a fazer aqui um exemplo com 30 dólares. Ok? Mas, o mínimo para o bot funcionar direito é 100 dólares. Ok? 100 dólares em o SDT. E ter também lá uns 10 a 20 dólares em Matique. Portanto, recomendo enviarem para a vossa MetaMask 120 dólares em Matique. Ok? Pronto. Então, agora, vamos voltar à MetaMask. Para quê? Para nós copiarmos o endereço da carteira. Portanto, vamos enviar da Binance, ok? Ou da corretora que vocês queiram, enviar para aqui a MetaMask. Agora, aqui, por baixo do nome ConectaCrypto, aparece endereço. E, à frente, clicamos naquele símbolo de copiar. Pronto. Voltamos à Binance. Clicamos aqui. E, agora, vamos clicar... Estão a ver? Estamos aqui embaixo. Carteira. Em baixo, clicamos em carteira. Aqui em cima, vamos clicar em Spot. Estão a ver? Spot. E, aqui está. Depositar, não. Agora, quer esse sacar. Sacar, portanto, sacar. E vou sacar o quê? O SDT. E vou sacar o quê? Matic. Enviar através da rede de criptomoeda. Aqui em cima, colamos o endereço da nossa carteira. Fazemos, então, uma cola aqui. Então, aqui colamos o endereço. Aqui, a rede, muito importante, é esta primeira, Polygon. Aqui, coloco máximo. Pronto. Vou pagar aqui uma taxinha de saco. Ó, Duarte, quanto é que há a taxa de saco? Clicamos aqui e podemos ver. Então, a taxa é 0.08. Quero dizer que vou pagar 4 centavos de dólar. 4 cêntimos. Pronto. Está feito. E é uma das razões também pelo qual nós estamos a fazer, a enviar tudo em matica, para nós não estarmos aqui a gastar dinheiro em taxas. Porque se eu enviasse em o SDT, já ia pagar aí 1 dólar, por exemplo. Então, assim, só pago 4 cêntimos. Pronto. Para o valor que for. Pode enviar 1.000 dólares, 500 dólares. Vamos pagar 4 cêntimos. Aqui, vamos colocar os nossos códigos. E pronto. Esperamos aqui o levantamento. Agora, vamos novamente para a Metamask. Aqui está a nossa Metamask. Então, vamos aqui embaixo às definições. Aqui temos geral. Nós aqui podemos também mudar a língua. Aqui, o motor de busca. Eu recomendo aqui o Google. Pronto. Mas, voltamos atrás. Vamos aqui a segurança e perversidade. Se vocês, por exemplo, esquecerem onde é que está a vossa... Portanto, aquelas 12 palavras. Vocês podem clicar aqui e escrever novamente ou verificar se escreverem corretamente. Ok? Aqui podem alterar a senha. Estão a ver? Alterar aquela senha que eu coloquei. Depois eu também vou alterar aqui. Aqui, estão a ver? Bloqueio automático. Vocês podem bloquear passado 5 minutos ou nunca. Nunca e não recomendo. Eu, aqui para efeitos do vídeo, vou deixar aqui 10 minutos. Pronto. E vamos atrás. Ver se o valor já entrou na nossa conta. Clicamos aqui embaixo. Estão a ver? No canto inferior esquerdo. Carteira. E aqui está. 30 dólares e 45. Agora, muita atenção. Eu preciso de o SDT para comprar uma licença. Ok? E também preciso do SDT para colocar o bot a trabalhar. Portanto, tenho que fazer lá um swap. Mas isso já é outra história. Mais à frente, vamos falar. Para já, nós temos de trocar a matique para o SDT. Onde é que nós fazemos? Aqui embaixo, estão a ver? Na carteira, tem um círculo com uma seta para cima e uma para baixo. Clicamos. E aqui está. Comprar, vender, trocar. Clicamos trocar. Aqui em cima, por cima fica sempre a moeda que nós temos saldo e por baixo a moeda que nós queremos trocar. Ok? Pronto. Agora aqui, vamos esperar que este apareça aqui as moedas. Pronto. Está aqui a matique. E aqui embaixo, clicamos selecionar token. Escolhemos aqui. Escrevemos o SDT. Ok? O primeiro. Pronto. O SDT. Aqui, vamos colocar. Vou colocar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 30. Vai mudar aqui 15. Pronto. Vamos obter aqui, cotações. Clicamos deslizar aqui e já vamos ficar com os dólares. Clicamos trocar. Estão a ver? Clicamos no botão. Já me aparece aqui a moeda. Estão a ver? O SDT. E está a zero. Pronto. Já fui trocado. Estão a ver? 14.49 que eu fiquei em matique e tenho zero aqui. Portanto, muita calma. Fazemos aqui um refresh na página. Nós vamos à descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, ou no grupo do WhatsApp ou Telegram. E vamos lá. Vamos buscar o link de cadastro. Estão a ver? Aparece aqui. E vamos copiar ele todo. Vai, copiamos ele todo. Voltamos à MetaMask. Fazemos mais um refresh na página. E... Será que já entrou? Não entrou. Não faz mal. Ainda está em processamento. Agora vamos entrar no navegador. Esta parte é importante, porque eu vejo muita gente clicar... Clicar... Oi, são bem. As pessoas clicam neste link de cadastro. Não cliquem no link de cadastro, por favor. Vocês vão entrar na MetaMask. Estão a ver que eu estou aqui na MetaMask. A raposinha está aqui. Estão a ver? Então, eu vou clicar aqui embaixo, ao lado do círculo azul. No lado direito, tem aqui um símbolo. Que é de navegador. Clicamos. E vai-me abrir o navegador dentro da MetaMask. Aqui em cima, estão a ver? Tem aqui escrito MetaMask.io. Clicamos. E clicamos aqui no X. Pronto. Apagamos tudo. E vamos, então, pressionar e colar aquele endereço. Agora, damos um Enter no nosso teclado. Ou clicamos aqui embaixo, em cima deste endereço que está aqui. Pronto. Então, ligamos a nossa carteira. E desta forma, já vamos conseguir fazer o cadastro. Quando entramos aqui, aparece-me aqui para confirmar que está a carteira do meu patrocinador. Vou clicar aqui em concluir o cadastro. Pronto. Concluir o cadastro. Aqui clicamos confirmar. Embaixo. Transação enviada. E pronto. Já me consegui cadastrar. Agora, eu vou clicar aqui, contratar depois. Portanto, não vou comprar agora. Porquê? Porque eu tenho primeiro de adquirir a moeda. Portanto, nós temos, ao puxar aqui para cima. Olhem aqui. Nós temos que clicar agora em Swap Book. E aqui, vocês vão poder ver o SDT em cima e a moeda CBC em baixo. Portanto, eu vou fazer aqui o exemplo. Neste vídeo, vou colocar aqui uma licença de 1 dólar. E aqui, vai-me aparecer a moeda. Estão a ver? Olhem sempre aqui. Moeda CBC. Clicamos confirmar o swap. Clicamos novamente confirmar o swap. Portanto, uma licença de 1 dólar vai dar para 1 mês. Vocês podem testar isto para 1 mês. Aqui em baixo, clicamos avançar. E depois, se vocês quiserem e gostarem, podem comprar para 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Lembrando que a Conecta Cripto está aqui numa fase de pré-lançamento. E estas licenças podem alterar. Portanto, não é recomendação de investimento, mas se vai alterar. E conseguem comprar com 12 dólares uma licença de 1 ano. Portanto, eu já comprava logo de 1 ano. Portanto, eu só estou aqui a exemplificar. Porque eu já tenho a minha conta principal completa. Depois vou mostrar. Clicamos aqui confirmar novamente. Portanto, é só clicar aqui em baixo no botão azul confirmar. E já conseguimos aqui adquirir o CBC. Portanto, adquirimos o CBC para depois comprar a moeda. Não podemos comprar com SDT nem com MATIC. Temos de ter o SDT na nossa carteira. Pronto, pessoal. Agora vai ficar aqui pendente. Pode ficar pendente aqui em 1 minuto ou 2. Esperamos. O que eu faço é clicar aqui em baixo nos 3 pontinhos. E clicamos recarregar. Pronto. Como é que eu sei que já tenho a moeda? Clicamos aqui contratar depois. Vamos aqui em cima. Estão a ver aqui o símbolo do dólar? Clicamos lá. E vamos verificar se a moeda já aparece aqui. Estão a ver? Não aparece. Se nós clicarmos aqui em baixo em swap. Vejam lá. Swap book. Clicamos em swap book. E podem ver que está aqui pendente. Vamos lá fazer aqui mais. Carregar outra vez a página. Clicamos aqui contratar depois. Clicamos lá em cima no símbolo do dólar. E vamos lá verificar se temos o CBC. Aqui está. Um CBC. Portanto, o CBC vai dar para o mês. O que é que nós fazemos agora? Vamos puxar a tela aqui para cima. E vamos aqui onde diz assinaturas. Clicamos assinaturas. E vamos então aqui clicar nova assinatura. Eu vou escolher aqui um mês. Portanto, até 14 de agosto. Clicamos contratar. Mas se até lá, por exemplo, vocês estão a gostar imenso aqui do bote. Da arbitragem triangular. Vocês podem adquirir, por exemplo, daqui a uns dias ou amanhã, quando quiserem, a licença de um ano. Três meses. Seis meses. Ok? Pronto. Só lembrando que no lançamento estas licenças podem alterar de preço. Pronto. Agora esperamos aqui o carregamento. Damos da permissão na nossa Metamask. E já ficamos aqui com a licença ativa. Pronto. Então, pessoal. Agora temos de clicar aqui embaixo. Avançar. Só clicar avançar. Aprovar. Ok? Clicamos aprovar. E esperamos aqui a confirmação. Aqui da blockchain. Transação enviada. Tudo isto é feito dentro da blockchain. Não estamos a enviar dinheiro para ninguém. Para a conta de um CEO, de um presidente. Aqui é tudo feito descentralizado. Eu já fiz a análise também. A auditoria do contrato. Vocês também podem assistir esse vídeo. que vai estar também na playlist aí na descrição do vídeo. Pronto. Clicamos confirmar. E já vamos ficar com a nossa licença ativa. Ok? Pronto. É só aguardar, pessoal, que, como eu disse, o vídeo, estou a fazer o passo a passo, do princípio ao fim. Pronto, pessoal. Agora podemos visualizar. Puxamos aqui a página para cima. E vamos aqui a assinaturas. Só para verificar. Aqui está. 30 dias. Pronto. Se vocês quiserem uma nova assinatura, é só clicar em nova assinatura. Mas, para isso, vocês vão aonde? Swap book, novamente. E adquirem aqui, através do SDT. Só colocar aqui o valor. Por exemplo, querem um ano. Colocam aqui 12. E clicam aqui na moeda CBC. Pronto. Agora, o que é que é necessário? Vamos aqui em cima. É este botão vermelho que está aqui a buscar. Aqui em cima. E vamos adicionar Matic. Para quê doar teu Matic? Porque, como eu falei, o bote de arbitragem triangular, ele precisa de Matic para as transações. Então, vamos clicar lá no botão adicionar. E aqui, como podem ver, saldo de gasto a zero. Portanto, é uma coisa que vocês têm de reparar. Quando tiver quase a terminar, vocês adicionam mais. Portanto, aqui, vou colocar, para efeito do vídeo, vou colocar aqui 2. E vou clicar adicionar. Portanto, também, vocês que quiserem remover, também podem remover a qualquer altura. Então, clicamos adicionar. Esperamos a confirmação da metamask. Confirmamos. Basta clicar em confirmar. E vamos estar a colocar 2 Matic, que vale aí 1 dólar. 1 dólar e 6 cêntimos. Pronto. Vamos lá visualizar se temos o gasto. Clicamos outra vez lá. E aqui está. 2 Matic. Então, a ver o botão vermelho, também podemos remover. Pronto. Agora, o que é que é necessário? Já temos, então, a nossa licença comprada. Já adicionamos Matic. Agora, o essencial. Estão a ver aqui, liquidez. Aqui no meio. Conecta cripto. Zero. Portanto, está a zero. Temos, então, de adicionar liquidez. Como podem ver, o SDC. Então, vamos aqui embaixo outra vez, ao Swap Book. Portanto, nós temos, quanto é que nós temos em dólar? Portanto, o mínimo aqui é 100 dólares. Estou a fazer aqui um exemplo. Portanto, eu tenho aqui 15 USDT. Portanto, nós vamos aqui embaixo, ao Swap Book. E aqui, muita atenção. Clicar, onde diz a moeda CBC. Clicamos na seta. E vamos procurar esta moeda. O SDC. O SDC. Clicamos. E agora, vamos colocar aqui o valor. Pronto. Eu vou colocar aqui, para efeito do vídeo, vou colocar aqui 10 dólares. Mas, digamos que seja 100. É o mínimo a 100. Não se esqueça. Ó, Duarte. Mas, ele trabalha com 10 dólares? Trabalha. Mas, vocês não vão ver ganhos significativos. Portanto, ele foi testado, para trabalhar em segurança e tudo direitinho, com 100 dólares. Portanto, valores abaixo, vocês não vão ver ganhos nenhuns. Se verem aí algum ganho, vai estar a gastar matica. E os ganhos que vão estar a ter, não vai compensar o bot estar ativo. Ok? Muita atenção a isso. Portanto, nós estamos então, ó, Duarte, e se eu fizer aqui na Metamask, há muitas, já houve uma pessoa que fez isto. Ela veio aqui, fez o swap Matic para o SDC. Não façam isso. Pessoal, não façam isso que não funciona. Então, nós vamos aqui ao navegador, entramos aqui na Conecta, e vamos trocar, clicar aqui, o SDT por o SDC. Clicamos confirmar. Clicamos, então, aqui, novamente em Avançar, Aprovar. Pronto, transação enviada. Clicamos novamente, confirmar. Embaixo, confirmar. Transação enviada. Então, pessoal, passado aqui menos de um minuto, recarregamos aqui embaixo, como eu já falei. Clicamos aqui em recarregar, aqui. E clicamos, então, aqui em cima, no símbolo do dólar, aqui em cima, e podemos ver que eu tenho 10 USDC. Agora sim, meus amigos, eu já estou preparado para colocar o bota de funcionar. Porquê? Tenho a minha assinatura. Ok? Um mês, um mês, três meses, um ano, o que for. Tenho o gás colocado e tenho o SDCoin. Pronto, onde é que eu vou agora? Vamos clicar. Vamos clicar, então. Estão a ver? Liquidez está a zero. Estão a ver? Temos de adicionar. Onde é que está o botão adicionar aqui? Oh, Duarte, não encontro o botão. Isto é tantos botões que não entendo nada. Os amigos, calma. Só seguir o passo a passo aqui embaixo. Vejam lá. Tem aqui uma seta, indica para cima e diz por baixo, adicionar. E aqui, se quiserem remover, também podem remover aqui. Como eu disse, podem remover a qualquer hora. Podem colocar agora, daqui a cinco minutos, remover. Portanto, clicamos aqui, adicionar. Clicamos aqui, conecta cripto, o SDC. E aqui, colocamos 10. Apagamos isto de zero, 10. Clicamos agora, adicionar. Simples assim. Esperamos aqui a metamask abrir. Aprovamos aqui. Embaixo, aprovar, aprovar. Só clicar, aprovar. Só neste botão aqui embaixo. Só o que aparecer aqui. Clicamos aprovar. Pronto. Mais nada. Não clicamos em mais nada. Não inventamos nada. É só seguir o passo a passo. aqui embaixo, outra vez. Confirmar. Ficamos outra vez aqui embaixo. Avançamos. E esperamos que seja adicionado, então, os 100 dólares. Neste caso, estou a fazer o exemplo de 10 dólares. Ok? E já vou mostrar a minha conta principal. Pronto. Estão a ver? O bot já está a funcionar. Já fui aqui adicionado o gasto. Estão a ver? Aqui embaixo conseguimos ver todas as transações. Aqui por baixo. E outra coisa. Aqui está o valor. Podia ser 100 dólares, 200. Eduardo, amanhã, se eu quiser adicionar aqui mais, o que é que é necessário? Vocês têm de ter na vossa metamask o SDT. Depois, vêm novamente aqui ao swap book. Ok? Puxam aqui. E aqui, não se esqueçam. Tem o SDT, mas por baixo, vão ter que colocar o SDCoin. Não esqueçam. Já vi pessoas aí a clicar na Connecta Business, CBC, e depois têm de ter trabalho novamente trocar para o SDCoin. Portanto, muita atenção. Selecionamos o SDCoin e adicionamos. Mais 100, mais 50, mais 20, mais 10, mais 5. Podem adicionar os valores que quiserem aqui em o SDC. Depois, o que é que tenho de fazer? Novamente clicar aqui embaixo. Adicionar. Conecta Cripto e colocamos aqui o valor que nós tínhamos aqui em o SDC. Pronto. Depois disso, podemos desligar o telemóvel e está feito. Vamos estar aqui a ganhar. A cada hora, duas ordens vão ser fechadas. Oh, Duarte, mas como é que eu sei que isto aqui é verdadeiro? Que isto aqui funciona? Que isto aqui não é mais um esquema? Como é que eu sei que essas operações são reais? Como eu disse, eu fiz uma auditoria ao contrato e nós podemos então, eu vou mudar aqui de conta. Para mudar de conta, falando nisso, há uma estratégia que eu faço que é, nós ao indicarmos outras contas, mesmo abaixo, sem indicar outras pessoas, nós ganhámos 15% a cada hora de todas as transações. Portanto, de todos os ganhos que aquela conta tiver, nós ganhámos 15%. Então, clicamos aqui na carteira, aqui no fundo, e aqui em cima, estão a ver, Conecta Business 1. Clicamos lá. Ao clicar aqui em cima, no nome, vocês podem adicionar aqui, aqui embaixo tem Adicionar Conta. Vocês então podem clicar Adicionar Nova Conta, podem colocar ali o nome Conecta Business 2, Conecta Business 3, 4, 5, e fazem o mesmo processo. Têm de comprar uma licença, vocês vão pegar então no vosso link de referência, estão a ver, está aqui a conta. Vocês vão entrar com o vosso link de referência, ok, no navegador, ok, aqui embaixo, vão ligar. Não se esqueçam que aqui em cima, estão a ver, tem aqui um símbolo. Isto é a carteira. Vocês querem mudar para outra carteira? Vocês vão mudar para uma destas, ou clicar aqui embaixo, Conectar Mais Carteiras. E vão selecionar, por exemplo, eu criei aqui agora a carteira 10, selecionava aqui a carteira, e clicava Conectar. Pronto, desta forma, vocês vão estar a ganhar 15% de todas essas contas que estão abaixo de vocês. Portanto, não precisam estar a referir outras pessoas. Claro, se vocês estiverem a gostar, estiverem a ganhar, claro que podem referir outras pessoas. Portanto, estão a ver aqui, vocês colocam o vosso link de referência aqui. E pronto, pessoal, estou aqui na minha conta principal, comecei aqui com 100 dólares, mas claro, comecei a aumentar aqui com outros ganhos que eu tinha noutras empresas, em trading, etc, e fui colocando aqui. O meu objetivo é chegar aqui aos 1000 dólares, ainda este mês, e depois, a partir de 1000 dólares, todos os ganhos que eu tiver, eu vou, então, sacando, ok, a partir de 1000 dólares. E, dessa forma, deixo aqui a base. Com esses ganhos, eu vou abrindo outras contas, porque também, dessa forma, como eu referi, nós vamos estando aqui a ganhar a toda hora. Como eu falei, nós conseguimos verificar dentro da blockchain todos os ganhos que nós temos. Vou clicar aqui, e vai abrir aqui a Polygon Scan, e podemos verificar, por exemplo, nesta transação, eu tive aqui um ganho de 80 cêntimos. Portanto, isto não foi o dia todo. De hora em hora, o bote da arbitragem triangular fecha duas operações, ok? Claro que nem sempre, às vezes, dá positivo. Às vezes, podemos ter aqui uma perda. Mas, o importante, como eu já referi em outros vídeos, o importante é chegarmos ao final do mês com lucro, ok? Com lucro. Portanto, eu já tenho aqui, vejam lá, mensal, isto é, eu comecei faz aí uma semana, mais ou menos. Já estou aqui com 19 dólares, praticamente 20 dólares, meus amigos. Portanto, pessoal, então, fica aqui o vídeo. Pá, esperem que tenham gostado. Tenham aqui o passo a passo completo. E vejam aí num próximo vídeo. Fui!